Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre Poor Things, Pobres Criaturas, filme dirigido por Yorgos Lanthimos, que tem um roteiro adaptado pelo Tony McNamara. Depois da sessão do Festival de Nova York, onde eu assisti o filme, o Lanthimos fez uma palestra, na real, sobre o filme. Ele falou muito sobre o processo também de pré-produção, que é um tanto quanto curioso. Cerca de 15 anos atrás, ele encontrou o autor Alistair Gray e ele pediu licença para fazer o seu filme para levar Poor Things para o cinema. O autor, na época, deu ok, ele gostou da ideia, só que ele já havia falado, olha, outras produtoras tentaram entrar em contato comigo, até demonstraram interesse, só que o projeto era visto como controverso demais, então ninguém tirou do papel. Aí o Lanthimos conta que naquele período que ele foi visitar o autor, ele recém havia completado o Dente Canino. Então o alcance dele não era um alcance internacional, a rede de contatos que ele tinha era uma rede de contatos local, especialmente para o cinema grego. E aí só depois do sucesso de A Favorita que o Lanthimos consegue apoio da Searchlight para tirar esse projeto do papel e para finalmente fazer o Poor Things. E ainda bem que ele conseguiu isso, porque esse projeto é extremamente ambicioso. Existem vários tópicos que isolados geram debates maravilhosos, quanto à identidade, quanto ao papel da mulher na sociedade, quanto à ética científica, quanto à questão moral do que fazer e da própria palavra liberdade. E o que é liberdade? O público versus o privado. Existem questões numa sociedade de costumes que elas estão enraizadas e que não permitem questionamento. Por exemplo, o sexo. O sexo deveria ficar no discurso privado. Se você passa na sociedade de costumes a discutir publicamente o sexo, você vai receber julgamentos e você vai acabar recebendo críticas. O Iorgos Lanthimos propõe uma desconstrução de tudo isso a partir da protagonista, que é interpretada pela Emma Stone, que eu já adianto que está muito bem. E eu já vou falar mais sobre ela, mas o que me chama a atenção é que o livro tem uma abordagem não linear. Ele tem um elemento de humor e sátira desenvolvido, como se pegasse como suporte Frankenstein da Mary Shelley. E o Lanthimos, junto com McNamara, nesse grande processo, ele adota uma cronologia de acontecimentos, ele vai abrir mão dos diferentes pontos de vista do livro. Ele vai adotar uma postura de dar foco total para sua protagonista. E aí eu não tenho palavras para falar como essa decisão fortalece a personagem principal, a Bella, que é interpretada pela Emma Stone. E como o espectador não só embarca nessa jornada, mas ele sente o drama, ele se diverte com ela, porque existe uma abordagem sem filtro. E se alguém começasse a questionar a sociedade? Se alguém começasse, por exemplo, a tocar num tema tabu, o sexo? E aí nesse desenvolvimento, se você tem um suporte da literatura gótica como inspiração também, você tem por outro lado a entrada do steampunk, que faz toda a diferença aqui. Então é um projeto que eu gostei não só das atuações, mas eu gostei de toda a construção de cenários, desenvolvimento. Vale muito a pena. Bella, interpretada por Emma Stone, é trazida de volta à vida pelo brilhante cientista Goodwin Baxter, interpretado por Willem Dafoe, conhecido pelos seus métodos pouco ortodoxos. Com um novo cérebro, Bella passa a aprender tudo novamente e fica sobre proteção de Goodwin, até conhecer Duncan, interpretado por Mark Ruffalo, que a leva para uma aventura em outros países. É rotina aqui no canal, quando Willem Dafoe aparece num filme, ele acaba se tornando uma das grandes estrelas e aqui não é diferente. Ele não é o coadjuvante com maior tempo de tela, esse coadjuvante seria o Mark Ruffalo, mas ele é aquele coadjuvante em que cada cena que ele aparece, ele transforma do ponto de vista sentimental, ele transforma o drama e nesse caso também para o humor. E isso me chamou muito a atenção porque ele meio que cria um contraponto para aquela lógica do cientista maluco. Ele tem, por exemplo, toda uma expressão facial, ele tem inclusive as marcas no seu rosto sobre experimentos passados, ele vai ter essa lógica do steampunk que eu falei, dos elementos clássicos versus algumas coisas modernas que são colocadas no filme para discussão. E Willem Dafoe, eu acredito que é aquele ator que ele consegue um envolvimento com todo mundo do elenco, de modo que quem está contrassenando com ele sabe que vai ter uma grande cena porque ele vai se dedicar ao máximo. É impressionante. Eu diria que Portens é um filme sobre desconstrução, sobre a desconstrução dessa sociedade de costumes que eu falei em diferentes perspectivas. Primeiro abordando o conceito da liberdade e o que é a liberdade. Será que você é livre realmente para falar tudo o que pensa? Então vamos fazer a aplicação e aí você tem a condução com a protagonista nessa jornada da Bela em que não é bem assim. As pessoas são julgadas nessa sociedade, as pessoas são limitadas por essa sociedade. É uma sociedade que tem tabus morais, tabus éticos, é uma sociedade de hipocrisias também, é uma sociedade em que o sexo, como eu disse, ele fica no privado. E aí a personagem da Emma Stone, e isso transforma o filme de forma extremamente positiva, ela vem para fazer a transição do privado para o público. O tema principal é o sexo. E a Emma Stone brilha como Bela ao lidar com essa situação de maneira que a sátira do Lanthimos é desenvolvida especialmente pelo desconforto. Coisas que não podem ser mencionadas em voz alta porque causam constrangimento. E nessa evolução ela se mostra muito interessada mesmo em relações sexuais e na discussão dessas relações sexuais, de modo que também ela busca desesperadamente entender como que a sociedade não aceita esse debate. É um dos grandes trabalhos da carreira dela porque você pode marcar todo um acompanhamento da trajetória dessa personagem, das primeiras cenas para as últimas cenas e ver toda uma transformação não só no caminhar, nas atitudes, mas no olhar, na expressão corporal, na forma como ela acaba lidando com outros personagens, com outras pessoas. Esse novo cérebro, ele tem um simbolismo no filme, só que ele tem uma aplicação prática que é muito interessante na maneira de como você vai aprendendo e como você vai pegando elementos dessa sociedade sem filtro. A questão máxima do sem filtro, de não ter medo do julgamento, é a máxima de Portings e isso tem um resultado muito bom. Existe uma divisão de capítulos que acaba lidando com os locais que a personagem principal acaba passando, esses locais eles trazem memórias alegres, trazem situações constrangedoras publicamente, é isso que eu reforço, e também traz uma série de aprendizados. Nesse sentido, a lógica da sátira, ela vem escorada com a forma como a protagonista vai interagir com diferentes coadjuvantes. Alguns deles extremamente importantes, como é o caso do Mark Ruffalo, o maior tempo de tela. Já os outros, nem tanto. Por exemplo, o personagem do Willem Dafoe, ele tem toda uma lógica de discurso e que você questiona a ética científica ali, você analisa a moralidade desse personagem, que é maravilhosa na introdução e volta para um bloco do filme, em vários momentos, no entanto, ele acaba sendo esquecido dessa narrativa. E eu entendo que isso acontece pelo fato de que o roteiro de Portings, ele acaba transformando a estrutura não linear. Se você me perguntar, você prefere dar o livro ou o filme como base de história? Eu vou te dizer que o livro se torna uma experiência fechada pelos documentos, perspectiva, e o filme tem um andamento melhor. Então eu prefiro, inclusive, a adaptação do McNamara. Só que em muitos momentos, o choque para um longa-metragem é nítido. Isso acaba envolvendo uma série de repetições no bloco final que envolvem a personagem principal. Existe um foco no aprendizado, que é muito engraçado, é muito divertido no começo, e já depois, na entrada da hora final de Portings, as coisas são repetidas para forçar uma lógica de aprendizado. Mas assim, o trabalho de direção de arte, da construção de diferentes cenários de diferentes países é impecável. Os figurinos, a textura, o modo do clássico versus o moderno na lógica steampunk. É um grande filme. A questão da liberdade não é só um elemento discursivo para você estudar um conceito, não. Você está falando da liberdade questionando o seguinte, Será mesmo que as pessoas são livres para falar tudo o que elas pensam? Para fazer as coisas que elas querem dentro dessa sociedade de costumes, ainda sabendo do que diz respeito às leis? Bom, aí o Lanthimos coloca uma contradição dessa sociedade, em que o homem tem que fazer um determinado papel, a mulher tem que fazer um determinado papel, e a mulher ainda tem uma restrição de tópicos que ela sequer pode cogitar avançar, porque se ela avançar, aí ela vai ser julgada. É uma longa jornada, alguns personagens excepcionais, outros personagens que eu considero mal aproveitados, infelizmente, que eu considero que tinham um potencial incrível, e que talvez pela rodagem esse potencial acaba sendo bem limitado. Eu entendo que é difícil pra caramba num filme desse tipo sustentar grandes coadjuvantes de interesse, mas aqui nesse filme você tem coadjuvantes muito bons, e você tem coadjuvantes que entram e saem dessa história com uma facilidade ímpar, o que é algo que eu lamento bastante. No mais, o trabalho de fotografia do Robbie Ryan é destaque, você vai ter diferentes ângulos e um experimento que o Lanthimos faz também com perspectivas, chega um momento que você parece que tá espiando a personagem com vergonha do que ela pode fazer de uma possível situação constrangedora, sendo que quem vai fazer esse julgamento é o espectador. Além disso, um outro destaque é pra montagem do Yorgos Mavrop Saridis, se eu tivesse que apostar, a Favorita, que é um filme excelente, conseguiu várias indicações técnicas e Poor Things merece as mesmas indicações técnicas, porque o padrão de qualidade é muito semelhante, o destaque é pra Emma Stone e a transformação da Emma Stone na tela que encanta. O filme trata de tópicos polêmicos? Trata de tópicos polêmicos, sim. Mas isso gera uma sátira impecável. Pra Poor Things, nota 9. Estamos falando aqui do principal candidato da Searchlight pra temporada de prêmios, eu gosto muito da filmografia do Yorgos Lanthimos, é um diretor que eu tenho uma admiração também, e que, levando em conta a base do livro que foi feito, eu acho que esse é um daqueles casos que eu posso falar que eu prefiro mais o filme do que o livro. Pela abordagem única, pela leitura, pela adaptação, então eu tô bem curioso pra saber a repercussão desse longa durante o resto da temporada, se que ele não vai ficar com impacto apenas nos festivais, eu acho que ele vai ser um candidato que vai gerar bons debates também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.